Vamos ali galera, simbora, saiu da padaria agora, vou lá na casa da minha mãe, ali na Roswell Caraca velho, deu uma esfriada, é o sol velho, o sol vai embora, começa a ir embora E tá ventando, esse vento é frio, também já são sete e meia, nós estamos no horário de verão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 O cara tava colado em mim, velho Vamos lá E essa pressa toda Vamos lá Me lasquei Esfriou pra cacete, velho Porra Vamos lá 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 Beijo Tô escutando não Não pode ir em frente aqui e pegar por baixo do viaduto Tô escutando não O frio chegou e embaça a viseira toda A viseira toda Bom galera Cheguei no condomínio da minha mãe Então fica aquele abraço Até o próximo vídeo Até mais